LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta ordinária Tenta menina, encaixa na pira vai Rebola por cima, sei que tu é sacai Pode bem, já que nem por aí Minha piroca e canchota, tem história demais Santa Maria, Paris, que trouxe na piroca E não dá mais pra consertar Só corta, canchota, sabe me fazer voltar LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta ordinária Tenta menina, encaixa na pira vai Rebola por cima, sei que tu é sacai Você pode bem, já que nem por aí Minha piroca e canchota, tem história demais Santa Maria, Paris, que trouxe na piroca E não dá mais pra consertar Só corta, canchota, sabe me fazer voltar Emma, Paris, que trouxe na pira aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL